Bom, uma pessoa não tenta o suicídio por qualquer coisa. A dor deve ser tão grande, mas tão grande, que não tem outra saída para ela. Como é que eu sei disso? Porque eu tentei. E se eu posso dizer uma coisa boa, é que a vida, depois de uma tentativa de suicídio, a gente consegue retomar, embora seja bem difícil, embora tenha momentos em que você tenha recaídas, a gente consegue retomar, a gente consegue ter uma vida produtiva. Eu tenho duas faculdades. Concluí as duas. Eu tenho uma filha, eu tenho uma vida. Eu trabalho, em média, 60 horas por semana. Eu duvido que uma pessoa possa dizer que uma pessoa com transtorno mental ou que tenha tentado suicídio, seja incapaz, apesar desse pensamento ainda não ter saído da cabeça de muita gente. Eu trabalho no grupo Comunidade de Fala, que é vinculado à FAB. Nós fazemos apresentações em dupla e falamos sobre os nossos problemas, sobre a nossa vida, sobre os nossos sonhos. Mas acho que principalmente a gente dá esperança para todo mundo. Porque é muito difícil, quando você está com depressão, pensar que aquele momento difícil vai passar. A impressão que a gente tem quando está com depressão é que não vai passar. Que não tem outro jeito. E é bom saber que a pessoa conseguiu superar, que ela conseguiu viver, que ela conseguiu construir toda uma história, apesar de ter depressão, apesar de saber que tem que tomar medicação todo dia. A gente pode ser feliz. A gente tem que saber que em tudo nessa vida, em cada momento difícil que a gente passa, é que pessoas que não têm transtorno também passam. Todo mundo diz que vai passar, né? Vai passar, mas por que seria diferente para quem tentou um suicídio? A dor também vai passar. É uma questão de tempo, mais tempo, menos tempo. Mas a gente precisa acreditar. E a gente precisa também de apoio de todo mundo. Da nossa família, dos nossos amigos. E que as pessoas não enxerguem uma pessoa com transtorno como alguém que tenha... Como alguém que seja incapaz, mas que tenha uma limitação que não torna essa pessoa incapaz. Que faz ela ter um outro jeito de ver as coisas, de resolver as coisas.